Oi galera, tudo bem? Bem-vindo ao canal HiptaTur. Bem galera, eu vou ensinar aqui vocês a fazer um diamante na forma bem fácil, cobrei lá no computador, depois eu estou usando aqui álcool gel, se não tiver álcool gel pode usar perfume ou álcool mesmo, se coloca pouco. Olha só, dá para fazer muito bem o desenho. Bem galera, quem conseguir fazer esse desenho aqui, vou deixar aí na descrição, meu WhatsApp você manda para mim, que no próximo vídeo vai sair a foto de vocês, para quem conseguiu fazer, tá bom? Bem galera, obrigada aí, por favor, se inscreva aí no canal, eu bati 30 mil inscritos, compartilha aí com os amigos, deixa o like, não esquece de deixar o like, ajuda muito aí nos vídeos. Muito obrigada e até a próxima. Galera, voltando aqui para mandar um salve aí para a galera, o Nicolas Gomes, Dean Matosinho, Gustavo, Bala, Vitor Hugo, Larissa, Gabriele, Dieguinho do Grau. Bem galera, mandar o salve aí também para o grupo do WhatsApp aí, HiptaTur, quem quiser entrar aí, entre e contar aí no meu WhatsApp, que eu vou deixar aí na descrição. Obrigada, um abraço e até a próxima. Tchau, tchau.